Música Estamos de volta aqui pro programa Revival Ouvivaça aqui pelo canal DJ www.canaldj.com.br É isso aí, você tá cheio de isso www.canaldj.com.br Acesse aí, participe com a gente Também tem um WhatsApp aqui 973196040 Liga e participe Participa aqui com a gente, é o Vivaço Hoje, quinta-feira Tá cheio de 10 polegadas hoje, hein, meu? Deixa quieto Deixa quieto Também tem um WhatsApp do canal Apareceu ali, ó O Christian tá de olho ali, vamos ver o que que tá falando Tem um WhatsApp do canal agora Tem um WhatsApp aí Vai ser o número oficial, Cris? Tem aqui, ó Vai ser o número Já tem aqui, ó 950225661 É também o WhatsApp aqui do canal DJ É O patrocínio de alguém aí que liberou esse negócio aí Olha aí Que legal Tem bastante coisa, hein, Lirinha? Bom, o pessoal viu aí na chamadinha Teve aí a chamadinha do ABC Disco Sabadão R$35,00 qualquer disco importado lá na loja Você viu quantos discos legal, não é mesmo? Bastante Inclusive esses aqui, ó O Maurício tava resmungando, né? É, ele falou baixinho Ele falou baixinho Mas os discos deu pra ver as capas, olha a coisa bonita Sacaneei ele O que é que é aqui, ó O Edu Zulu Acordo, Fabinho Vamos fazer o quê? Tá boy Tá boy, Lirinha Tá boy, hein, Lirinha? Tô de... Eu tô de... Como é que é? Aeroposteio? É, aeroposteio Esse aí conhece, hein Aeroposteio O Edu conhece, hein Eduardo Zulu Conhece, é Aê Bom, vamos tocar mais um setzinho pra encerrar a noite de hoje Noite de quinta-feira A última quinta, dia 14 Ou melhor, o último dia 14 do ano de 2016 É, ainda tem mais uma quinta Estamos, hein Nós temos esse privilégio de tocar no último dia 14 do ano de 2016 Como é que você ia esquecer, né? Pode que era o último dia 14, é um dia muito importante 2017 tá chegando aí, ó Se você ainda não comprou o presente do Natal E não tem dinheiro Não compre não, porque é só comercial O que que foi? Hoje é 15? Hoje é dia 15 O que que o meu lojo tá falando dia 14? 14 foi ontem, ó Ó, obrigado pela correção, Christian São Lasconha Putz, falei tudo errado, hein Dia 15 então não importa Era o dia 14 que era importante Dia 15 então deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Também hoje dia 15 O último dia 15 do ano de 1900 Ou não, 2016 1900 ficou faz tempo Olha quanta cagada, hein, Christian O Chris brigou aqui agora, Christian Fica aqui com nós, vai Quanta cagada Quanta agada aqui, viu, gente Quanto a cagada Vamos tocar a musiquinha aí Vamos separar, vamos separar Vamos separar isso, bonitinho Você para aí Porque agora eu começo com essa versão aqui No oferecimento de internet Eu pedi essa música, não tinha, tá Agora eu consigo O oferecimento de internet É Graças a Deus Você achou onde, não é? O Tato? Achei na internet lá Busquei lá a capela Achei essa bagaça aqui É diferente, né? A capelinha Diferente, diferente E eu gosto Vamos nessa, então? Bora Vamos para mais um bloquinho de revival Leobar, você não quer tocar mais um pouquinho? Não, quero não A gente divide aqui no Não, eu não tenho Eu não trouxe isso A gente brinca aqui Nós vamos brincar, eu e eu Não deu tempo de pegar Peguei só aquele pouquinho Tá bom já, tá ótimo Então tá bom Vamos nessa Beleza?